Legislatura, a presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença, posiciona o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais avocou a relatoria. Projeto de lei nº 718-2019, 438 e 440-2023, todos em turno único. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3169-2021, turno único. Declaro de utilidade pública a associação dos moradores do bairro Hércio Rocha, a MER, com sede no município de Formiga. Autoria, deputado Gustavo Aladares. Aparecer pela aprovação, relator, deputado Betão. Em discussão o projeto, em certa discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota a deputada Macaé. De acordo. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 3169-2022, turno único. Declara de utilidade pública a associação das minas gerais, com sede no município de Muriaé. Autoria da deputada Beatriz Serqueira. Aparecer pela aprovação, relator, deputado Betão. Em discussão o projeto. Em certa discussão, em votação o projeto de lei, processo nominal. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Como vota a deputada Macaé. De acordo. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 31960-2022, turno único. Declara de utilidade pública a sociedade municipal amparo e recuperação. Somar, com sede no município de Formiga. Autoria do deputado professor Cleiton. Aparecer pela aprovação, relatoria do deputado Betão. Em discussão o projeto. Incerra essa discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputada Macaé. De acordo. Deputado Betão, vota sim. Aprovado o projeto. Projeto de lei nº 4114-2022, declara de utilidade pública a associação corrente do bem, com sede no município de Passos. Autoria do deputado Cásso Soares. Aparecer pela aprovação, relatoria do deputado Betão. Em discussão, projeto. Encerra essa discussão. Em votação, projeto de lei. Como vota o deputado Nayara Rocha. Sim, presidente. Deputada Macaé. De acordo. Deputado Betão. Vota sim. Aprovado o projeto. Não pode continuar. Você está na mesma fase? Não precisa ser votação no dominal. Deputado Capral permanece. Tá, ok. Requerimento 924-2023, turu único, requer que seja encaminhado ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ao Ministério da Previdência Social, pedir de providência para que seja garantida a manutenção da agência do INSS em Espinosa, que atende a mais de 40 mil beneficiários, uma vez que o contrato de aluguel do imóvel, onde funciona a agência, está por encerrar e houve sinalização do proprietário pela não renovação do contrato locatício. Autoria, comissão de participação popular. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1009-2023, requer que seja formulado o voto de congratulações com os realizadores do 5º Seminário, Defensores da Infância, com o tema Semear, Andando, Chorando e Semeando, a missionária André Oliveira, o pastor-presidente da Catedral da Assembleia de Deus, Neuquia dos Fernandes, evento realizado anualmente na Catedral da Assembleia de Deus, em Cataguase, o qual tem por finalidade capacitar líderes na defesa e proteção da infância e dos adolescentes, com grande atuação no combate à pedofilia e à dependência química. Autoria da deputada Marli Ribeiro. Os deputados e deputadas que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1176-2023, turno único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o projeto protegido pelo relevante trabalho de educação emocional, sexual, prevenção, abusos e maus-tratos contra crianças e adolescentes no Estado, utilizando oficinas lúdicas, músicas e dinâmicas para desenvolver fatores de fortalecimento para essa geração. A autora é a deputada Alê Portela. Os deputados e deputadas que concordam com o permaneçam como estão. A aprovado. Requerimento 1294-2023, requer que seja formulado o voto de congratulações com o grupo de amigos da criança pelos seus 33 anos de existência, dedicados à proteção, educação e bem-estar social de crianças e adolescentes no Morro do Papagaio, em Belo Horizonte. A autora é a deputada Ana Paula Sequeira. Os deputados e deputadas que concordam com o permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 1445-2023, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Fundação Cultural e Assistencial Filadélfia pelos relevantes serviços prestados ao município de Uberlândia. A autora é a comissão de assuntos municipais e regionalização. Os deputados e deputadas que concordam com o permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 1525-2023, turu único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Victor Martins Galvão da Silva por sua seriedade, dedicação e compromisso com a função pública de gari, em incansável labor de realizar a limpeza urbana no município de Muriaé. Autoria do deputado grego da Fundação. Os deputados e deputadas que concordam com o permaneçam como se encontram. A aprovado. Requerimento 1526-2023, turu único, requer que seja formulado o voto de congratulações com o senhor Tales Marcelo Alves, por sua seriedade, dedicação e compromisso com a função pública de gari, no incansável labor de realizar a limpeza urbana no município de Belo Horizonte. Autoria do deputado grego da Fundação. Os deputados e deputadas que concordam com o permaneçam como se encontram. A aprovado. Terceira fase, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento. Requerimento de comissão número 1900-2023, do deputado Eduardo Azevedo. Seja encaminhado ao presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiro de Belo Horizonte, CETRA BH, pedido de informações sobre o número, a localização e o estado de utilização de banheiros por empresa e por linha disponibilizado pelas empresas de transporte público aos seus funcionários, motoristas e cobradores da região metropolitana. Requerimento de comissão 1909-2023, a deputada Ana Paula Siqueira, seja encaminhado ao Ministério da Saúde, em Brasília, pedido de providência para incluir os podólogos na equipe multiprofissional nos núcleos de apoio à saúde da família, que tem o objetivo de apoiar a consolidação da atenção básica no Brasil. Requerimento 1910-2023, da deputada Ana Paula Siqueira, seja encaminhado aos deputados federais, aos deputados estaduais desta casa e à Secretaria de Estado de Saúde o link da quarta reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social, que teve por finalidade debater a valorização, o estímulo e a regulamentação da podologia em Minas Gerais. Também da deputada Ana Paula Siqueira, requerimento 1911, seja encaminhado aos deputados federais, aos deputados estaduais desta casa e à Secretaria de Estado de Saúde as notas taquigráficas da quarta reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a valorização, o estímulo e a regulamentação da podologia em Minas Gerais. E do deputado Celinho de Sintro Acel, requerimento 1924, seja formulado o voto de congratulações com Lina Rocha pelo êxito nas eleições para a presidência do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e que seja dado ciência dessa manifestação à mesma. As deputadas e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado por todos os requerimentos. Passa a presidência para a deputada Nayara Rocha. Requerimento 2028 de 2023. A deputada Bela Gonçalves, Leleco Pimentel e o deputado Betão. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a defesa e a promoção do trabalho considerando os efeitos de resolução conjunta da CEPLAG-FEMIG 10.688, de 26 de dezembro de 2022, que dispõe sobre o cumprimento da jornada de trabalho e a apuração de frequência dos servidores a que se refere o decreto 48.348, de 2022, na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, da Resolução CEPLAG-068, de 2022, que dispõe sobre critério e conceitos técnicos para avaliação de redução de jornada de trabalho de que trata a Lei nº 9.401, de 18 de dezembro de 1986 e o Decreto nº 27.471, de outubro de 1987. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputada. Agora nós vamos... Obrigado, deputados. Não, agora é oitinho. Vou ler aqui? Não. Sim, não, você vai ouvir o senhor. O senhor só pede para provar um requerimento. Desculpa, ele libera o deputado. Isso. É um requerimento nominal. É isso, não é isso. Então, em votação, requerimento, para que possamos ouvir aqui o senhor Eduardo Burro, do Nascimento, da Comissão dos Aprovados Peritos da Polícia Civil de Minas Gerais, 2021. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Então, Eduardo, nós vamos abrir a... Eduardo, eu peço licença, porque eu estou participando de uma audiência em outra comissão, mas fica registrada aí a sua fala e depois a gente acompanha. Eduardo, com a palavra, então. Bom dia, senhores deputados. Eu venho em nome da Comissão dos Aprovados dos Peritos do último concurso da Polícia Civil e a gente vem aproveitar a oportunidade que a Comissão do Trabalho nos dá novamente, agradeço essa nova oportunidade e relatar como se encontra a situação da perícia mineira hoje em dia. Pelos levantamentos que temos, a situação não mudou muito da última reunião, ou até pelo contrário, a situação até piorou. Então, a gente vem com a intenção de ajudar, não só com uma questão de cobrança, mas a questão também de sugerir a solução para os problemas que a gente vê. Não só como candidatos que pleiteamos entrar na Polícia Civil, mas também como cidadãos mineiros que querem ver a justiça mineira cada vez mais forte. Para situar a situação que a gente se encontrava em agosto de 2022, no momento a gente tinha uma vacância existente de 170 peritos, foram nomeados no concurso 127. Nessa situação, em agosto, a gente tinha regionais da Polícia Civil sem postos de perícias, em cidades importantes como Joatuba, Nova Lima, por exemplo, e várias outras cidades do Estado com o mínimo de peritos. Então, um perito entrando de férias, um perito afastado, não cobria nem a semana para realizar o serviço das perícias. Isso aí representa um acúmulo e um agravamento também da saúde dos próprios peritos. Hoje, a perícia no interior, eles têm que deslocar, às vezes, até mais de 200 quilômetros para cobrir uma situação em um local de crime. Após a nomeação, essas vacâncias ainda aumentaram. Surgiram mais de 50 vacâncias nesse período. Então, a situação dos peritos e a situação do trabalho dos peritos, ela está cada vez mais grave. O próprio sindicato dos peritos, ele relata que hoje a perícia, ela respira por aparelhos. E o sindicato vem fazendo essa solicitação frequentemente para o Estado. O que a gente vem tentar demonstrar também para os deputados e pedir esse apoio é que o prazo de um novo concurso, ele não atende. Não há prazo hábil para fazer um novo concurso. Então, se o Estado tem a oportunidade de aproveitar os aprovados que foram aprovados na prova objetiva e chamar-os, convocá-los para as próximas etapas e ficarem a dispor do Estado, é a solução mais econômica, mais eficiente, com menor prazo. Então, é o que a gente vem solicitar. Cidades importantes também do Estado, vale relatar, estão construindo postos de perícia com recursos do próprio município, como é o caso de Extrema. E não vai ter peritos, porque a convocação, só sobrou três pessoas no cadastro de reserva. Essas pessoas foram convocadas, vão fazer, eles vão realizar um curso de formação para três peritos. Sendo que o custo para fazer um curso de formação para três peritos é basicamente o mesmo, para fazer para 50 peritos. Então, por que não aproveitar e fazer essas etapas e a gente também poder fazer esse curso de formação e minimizar o impacto que hoje já é gerado no Estado? A gente também relata que a administração pública já sabia dessa situação grave, tanto que ela reconhece, ela faz um concurso para 21 pessoas, ela reconhece essa criticidade e ela aumenta para 127. Só que quando ela aumenta para 127, você não tem cadastro de reserva. Então, é a situação que se encontra hoje. Então, se o concurso já tivesse sido feito com 127, provavelmente nós teríamos chamados e estaríamos compondo o cadastro de reserva. O levantamento, a gente fez um levantamento com fontes da própria Polícia Civil, que mostram que essa demora do Estado para atuar e na convocação das pessoas, isso já gerou impactos. Em janeiro de 2022, a pendência de laudos definitivos de drogas de abuso eram 95 laudos pendentes. A situação de março de 2023 são 6.035 laudos pendentes, gente. Então, a gente prova que, mesmo com a nomeação dos 127 peritos, a situação piorou. E piorou por quê? Porque o Estado demorou a agir. Então, se o Estado for demorar a agir de novo para realizar um novo concurso, vai ser daqui a dois anos que vão chamar. E a perícia não tem esse tempo, os peritos não têm esse tempo. A situação de trabalho dos peritos é grave. Isso aqui eu citei o exemplo de laudos que estão atrasados de drogas de abuso. A gente também tem pendências de laudos de DNA, onde aumentou de 209 para 542 laudos atrasados. Aí pode parecer que são números que a gente está jogando. Não, as fontes desses dados que a gente está levantando são dados da própria polícia civil, que a gente conseguiu através de uma solicitação no portal da transparência, e o pessoal da gestão da polícia civil não se retornou com esses dados. Então, não são dados místicos que a gente está levantando, são dados da própria base da fonte da polícia civil. O aspecto econômico, como a gente levantou, tem a questão de você fazer um curso para 3 ou para 50, é o mesmo, gente. Então, o que a gente vem pedir é, vamos apoiar junto, vamos trabalhar junto com o Estado, vamos fazer uma gestão realmente mais eficiente, vamos fazer uma gestão mais econômica, mais rápida, e melhor para o Estado mineiro, é de interesse comum do Estado mineiro. Não só nós, como os candidatos, a gente tem interesse, sim, como candidatos, mas também como cidadãos mineiros. Hoje, a situação que a gente se encontra, uma falta de uma perícia, ela pode representar um criminoso que vai ficar solto ou como um inocente que vai ficar preso por uma falta de uma perícia adequada. Então, isso representa também a questão da justiça. A frase do lema nosso é que sem perícia não há justiça. A perícia, ela é a voz da vítima. Muitas vezes, essa vítima, ela nem tem oportunidade de fala, e vai ser através da perícia que vai ser relatado isso. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de fala, em nome da comissão dos aprovados dos peritos, e nos colocamos a dispor também do Estado para levantar esses números, para fazer apresentações, para detalhar, às vezes, mais esses levantamentos que temos, essa situação que se encontra o Estado. Então, é mais agradecer mesmo a oportunidade, senhores. Caso tenha algumas dúvidas, alguns questionamentos, também eu me encontro à disposição. Obrigado, Bruno. Deputado Nayara, nós tivemos uma... Eduardo. Eu tenho que tirar o papel. Nós já tivemos uma discussão dessa anteriormente, alguma coisa avançou. Eu acho que a proposta, a reivindicação, ela é justa, e, de fato, você vai fazer um curso, três períodos, você pode fazer para um número maior, aqueles mesmos... E só uma observação, deputado, desculpe interromper, que eu esqueci de falar, mas é muito importante. Não há impeditivo legal que nos proíba de ser... A gente tem, em 2009, numa situação até menos agravante do que a situação atual, a Polícia Civil fez isso em 2009. E ela convocou novas pessoas para se realizarem as próximas etapas. Então, o que a gente solicita também é um pouco de humildade do Estado de reconhecer isso e falar que a gente está disponível. A questão do Estado procura pessoas capazes. E é um comprometimento que eu faço com a nossa equipe, que, se o Estado der essa oportunidade para essa equipe, o Estado vai ter uma das melhores turmas da Polícia Civil de peritos. Isso é um compromisso que a Comissão dos Aprovados faz. Então, se a questão é de capacitação, nós estaremos prontos também. Isso. E lembrando, foi aprovado em 2021, foi homologado quando? 2022, junho de 2022. Está no primeiro ano ainda. Até junho de 2026, podendo ser prorrogado ainda por mais dois anos, que é a medida mais eficiente e mais econômica para o Estado. Ela é a medida mais rápida. O Estado fez um concurso com um gasto de 12 milhões, e para as próximas etapas o custo é praticamente todo do candidato. Então, o Estado não ia mover tantos gastos com a nossa convocação. Então, nós vamos mandar, Miguel, nós vamos mandar um requerimento oficiar ao governo com relação a isso. E aí, deputado Nayar, a gente poderia também fazer, dar uma mobilizada, fazer uma audiência pública. Aqui, se não der para ser ainda no primeiro semestre, porque nós estamos com muita audiência aqui encavalada, logo no início, no segundo semestre, mas até o mais rápido possível. Sim, nós colocamos à disposição também. Ok. Obrigado. Então, agradeço a presença de todos. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E aí, E aí, E aí, Amém.